Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Vamos lá para um resumo da FENATRAN 2019, eu estou aqui com o Leandro Lara. Leandro, tudo bem? Tudo bem, e aí com você? Tudo tranquilo, Leandro vai nos acompanhar a partir de agora para falar dos números, como é que foi esse trabalho de desenvolver a FENATRAN? Legal, isso é um trabalho de 24 meses, a gente começa a trabalhar isso dois anos antes, preparando as novidades, preparando tudo que a gente vai mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma FENATRAN muito maior do que a edição anterior, dá para ver, eu acho, vocês vão acompanhar aí. A gente tem toda a cadeia que interessa ao transporte rodoviário de carga, então desde os caminhões, como é claro, mas também toda a parte de tecnologias, de rastreamento, pneus, óleos lubrificantes, combustível, então a gente trata toda a cadeia aqui. É um trabalho realmente que a gente faz entre muitas mãos, com as entidades, com a Fávia, com a NTC, com a ANFIR e esse ano também em especial com a SAE. Quando a gente fala dessas novidades de vocês e novos produtos, tecnologias aqui na exposição, como é que vocês observam a tecnologia, a conectividade cada vez mais presente nos caminhões, nos veículos pesados? Então, eu costumo comparar um pouco que antigamente você ia para as feiras internacionais, ia para a Europa, e nesse caso aqui com o salão de Hanover, e você não via a mesma tecnologia no mercado brasileiro. Hoje você já vê, o que a gente viu aqui em algumas coletivas, pegando uma recente aqui da Mercedes, por exemplo, você já viu um caminhão sem um retrovisor, com a tecnologia já menos arrasta, mais eficiência. Eu acho que o setor de transporte, ele precisa de eficiência, então essas novas tecnologias são mais eficientes e, portanto, mais sustentáveis. Aqui na FENATRAN, a gente está muito colado no que está acontecendo de melhor em outros países, então é uma honra para a gente receber essa tecnologia aqui. Perfeito. A gente observa também a presença do público. A FENATRAN, diferente do salão do automóvel, é uma feira mais comercial, de tratativa, realmente de negócio. Como é que vocês estudam isso? Como é que vai acontecer a partir do início da feira? A FENATRAN é uma feira só para profissionais. A gente estima que são gerados diretamente em negociações, que a gente consegue identificar mais de 5 bi em negócio durante a FENATRAN. Mas esses números ainda são muito maiores, porque as negociações começam aqui muitas vezes e se encerram depois da feira. Mas a gente costuma ver números agressivos em vendas de caminhões, né? Tem muita gente aqui dizendo que vai vender 1.800, 5.000, 6.000 caminhões aqui. É um grande momento e a gente observa que o mercado está reagindo positivamente, não é isso? Muito. A gente vem numa crescente, né? Quem viveu aí 2015 para contar, quem está vivo para contar, e todas aqui as empresas que estão aqui são empresas que apostaram realmente no momento mais difícil. Elas não pararam, elas continuaram se atualizando para viver esse momento melhor da economia. Então, é um momento de subida. O mercado, no geral, cresceu 40%, alguns até mais do que isso. Então, o que a gente vê aqui é uma apresentação de linha de produtos digna de um mercado com muito potencial. Essas empresas não trariam tantos produtos e tanta tecnologia para um mercado que não fosse consumir. Então, acho que o que a gente está vendo aqui é um círculo virtuoso muito importante. Bem interessante para o nosso internauta que ele está tendo a oportunidade de dar uma volta nos preparativos da FENATRAN, que vai iniciar nessa segunda-feira, no dia 14 de outubro. Convite que você deixe aí, qual o principal diferencial para quem ainda está na dúvida, que não vai vir visitar aqui a FENATRAN? É, tem que vir. Se você trabalha com transporte, se você precisa fazer uma renovação de frota, se você é um autônomo que quer trocar seu equipamento, seu caminhão ou seus equipamentos, tem que vir à FENATRAN. Além de tudo que você vai ver, eu acho que é um ponto importante de... A gente tem muitas palestras, vocês podem entrar no nosso site, que é fenatran.com.br, acompanhar pelo nosso Facebook, mas é um espaço para encontrar profissionais que são os melhores aí do Brasil e do mundo, tá? É uma feira internacional, então não percam essa oportunidade não. Tem muita coisa boa e merece a visita. Leandro, muito obrigado, parabéns pela FENATRAN, pela parceria com a imprensa especializada que está aqui mais uma vez acompanhando. O Mecânico Online também agradece e vamos esperar e desejar todo sucesso aí para vocês. Eu que agradeço, vocês são amigos e espero todos vocês por aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri